Vamos lá, galera! MPL Latam final, esse vídeo deve ser postado na íntegra, tá bom? Aqui no canal principal, mano. Não sei quantas horas de vídeo vai dar, pode passar de duas horas aí. Mas é isso, não, vou deixar o draft, vou deixar somente aí a partida, tá bom? Deixa o like, se inscreve, redes sociais na descrição e bora que bora, mano. Começamos logo com quem? A Aurora de Sunchin. Os caras estão lá na BGS, eu acho que é por isso que a imagem tá meio ruim assim, acho que a galera lá tá tendo dificuldade, né? É um ambiente novo, bora. Mandando privado aí, Rayabusa. O jogo tá começando a... tá bem baixinho o jogo, tá, galera? Eu acho que vocês não tão nem escutando porque eu não consegui pegar o clean feed, né? Então vai ter a narração aí, eu não quero que sobressaia. Minha voz e a narração. Então, é isso, tá, galera? Temos um Harit contra uma Rubi, põe uma resposta boa o Harit aí, né? E a Rubi, ela enfrenta bem, ela consegue frisar a grande esmagadora maioria dos ADCs, frisa dos metas, né? Obviamente. O Cloud, o Moscov, até mesmo o Natan, né? Até mesmo o Natan, a Rubi joga muito bem contra o Natan. Então, ela é uma excelente opção pra Gold aí, contra os 0x papéis. Aí, o Gusta pegou. Vai rolar First Blood já? Rolou, hein? First Blood do King pra cima do Tigreal. Cara, na verdade, tem que tomar muito cuidado, tá? Eu aposto que esse jogo vai ficar 4x0 pra RQ, tá, galera? Sem massagem mesmo, tá bom? Posso estar até tazicando aqui. A RQ, ela é muito boa, mano. Na Microplay e na Macroplay, né? Muito melhor do que a Maika, mano. Eu acho que a Maika não deveria nem estar na final. Eu acho que eles não chegariam na final. Sim, eu estou torcendo pra Maika, mas acho difícil, né? O time é todo envolto do Aurora, né, cara? Se você der early game pra RRQ, não vai chegar o late game pra esse Sunshin. E pior, o Ling, ele também é late game. Na verdade, eu acredito, tá, que o King pegou o Ling logo de início. Já prevê no Sunshin do Aurora cedo, porque provavelmente a Maika imaginou que a RRQ fosse dar ban no Sunshin. Na volta, na segunda fase de bans. É que não, a RRQ não tem o costume de dar ban respect, tá, galera? Ela dá ban respects raríssimas vezes mesmo, tá? Não é costume da RRQ. Eles deixaram a Aurora open e colocaram o late game ali no King. Já que o late game da Maika é especificamente o Aurora com o Sunshin dele, eles colocaram uma Ruby na Gold e o Gustafuê pegou o Harit, que também é um herói de early game, que também vai conseguir trocar ali com a Ruby e fazer uma teamfight ali no early game. Tá, então se der early game, o Ling hoje no meta, ele cresce mais rápido do que o Sunshin. Se a Maika der early game pra RRQ, não vai ter game, tá? Não vai ter game. Vai ser bem fácil aí pra RRQ ganhar, mano. Tá bom, então, enfim. Essa foi a minha leitura aí no draft. O Harit, ele é balanceado, ele não é tão bom no late game não, tá? Eu acho que tanto o Harit quanto a Ruby estão no mesmo nível ali, porque a Ruby na Gold, ela builda ataque, né, cara? E, mano, vai por mim. O combo da Ruby com 4, 5 itens de ataque ali, ela mata uma Aurora, mata um Ling tranquilo, tá? O Harit, ele é muito bom early game, muito bom mid game e muito bom late game. Mas ele não tem aquele late game nível Ling, nível o Sunshin, não. O Harit, ele é bem equilibrado, na verdade. É, o Aurora tá... Acho que ele pegou o dourado, né? O Aurora é importante. Hum, estavam tentando roubar. O Red não deu. A Tanto vai se iniciar. Não temos aquele buff maluco, né? Pra dar um adjetivo aqui sofisticado, né? Aquele buff maluco da ranqueada que a gente tinha. Não tem isso, tá? Na MPL. No competitivo não tem, tá, galera? Só na ranqueada que tem aquilo ali. E é isso. A gente tem aí um jogo normal, graças a Deus, aí, né, mano? Não teremos competitivo arcade aí. A Tanto ficou tranquilamente aí pra RRQ. A RRQ já pegou as duas Tantals. Cara, essa estratégia da Maika não vai funcionar contra a RRQ, tá? Essa estratégia de farmar infinito e ganhar o late game, mano. Esquece, a RRQ já sabe disso, assim, há um bilhão de anos, tá? A RRQ, ela tem o costume de, até perdendo fights, manter o farm. Porque eles são muito bons farmando, tá? Eles são muito bons farmando. Essa estratégia que a Maika não tá trazendo não vai funcionar, cara. Eu acredito que... Mano, só se a RRQ vacilar muito, tiver... Nossa, muito Lalone na partida. Start do Tigreal. O Show tomou muito dano, mas não morreu. Vai tomar a volta, né? Já morreu ali a... A Ruby. É, cara, eu acho que tá dentro do esperado aí até agora a partida. A RRQ fazendo um bom early game, né? Ele sabe farmar. A estratégia da Maika é farmar, certo? A estratégia da RRQ também vai ser farmar. Só que a RRQ faz isso melhor. Se a Maika não der pressão no early game, não... A não ser que banam o Ling na volta, né? Acho que se banir o Ling na volta, tudo bem. Mas pra deixar o Ling não vale. Não dá. Pra deixar o Ling não dá. Vai ter que banir o Ling. A RRQ também sabe fazer composições de pressão no early game, tá? Então, assim... Tá difícil, cara. Tá difícil. Pra Maika tá difícil. Eles têm muita personalidade, né? Mas... O Ling tá frio. O Ling tá frio. Ele tá farmando o que ele quer. Ele farma toda a jungle dele. Não tem nenhuma pressão. Ele rouba a jungle inimiga. Tá? Então... Ó, a Turtle. Mais uma. A terceira Turtle, né? Pro King. Ele já vai fazer a terceira Turtle. Ele tá com as duas kills da partida. Ele só entrou pra pegar o resto, cara. O King só entrou pra pegar o resto. O jogo tá sendo completamente jogado pra ele. E, mano... E a Maika tá startando no Luiz, cara. No Luiz, mano. Tipo assim... A Maika perdeu a Turtle lá no bote. E eles startaram no Luiz. E perderam o tanque agora. Perderam o tanque agora. E mais uma kill pro Ling. Cara, esse jogo aqui acabou, tá? Esse jogo aqui acabou. É, RQ. 3 barra 0 pro King. 4 barra 0 pro King. Corrigindo. Nós temos um Ling aí gigantesco. Imenso. E mais uma kill aí, né? Pra side. A Maika vai ter que fazer alguma coisa diferente, cara. A Maika veio com o mais forte deles, tá? Por incrível que pareça. A Maika veio com o que eles conseguem fazer de mais forte. Que é um power farm no Sunshin. Mas, como eu disse. Contra a RRQ não dá, cara. Contra a RRQ não dá. Isso não vai funcionar, cara. A gente viu aí no torneio. A RRQ tem histórico, né? De tudo que eu já vi. Eu tava meio por fora do competitivo BR aí. Nas últimas MPLs. Mas agora... Abrirão o OBS. Abrirão o OBS, hein? Mas agora, né, cara? Agora que o Beta voltou bem legal. Agora deu certo, né? Deram um pick-off ali no Tekashi. 5 caras vão matar o Tekashi. Enfim, agora que o competitivo tá bem legal, né? Nós temos heróis bem diversificados. Ih, meta-pause já! E a gente é maior, né? O Brasil, ele tem um público maior do que o resto do Latam. Depois você tem que apresentar o nosso convidado de honra, hein? Purple. Purple? Nossa, é verdade, né? Exatamente. Então tá lá. 8 minutos, 35 segundos de partida. 6 abates nas mãos da RRQ. 1 abate nas mãos da Meikam. Envolve Lorde já disponível lá na Lend. O Lorde já tá na tela aí. E a gente vê que na rota inferior do mapa, a RRQ já conseguiu pressão em cima dos minions. Então já tava ficando mais complicado pra Meikam poder lutar nesse Lorde. Vamos ver se eles vão jogar com cautela. Vamos querer fazer... Vou tirar a narração aqui, tá, galera? Ó, a Meikam lutou maneiro agora, hein? Mataram o King, hein, mano? Ó, tem uma chance. Moleque, moleque, a Valentina para Augusta muito bem com o Fear agora, tá? Nossa, muito bom, mano. O Bix caiu. Mano, pior que morreram antes do Lorde, né? Morreram antes do Lorde. O foda, cara. É que foi... Mano, uma play muita escada da RRQ, né, velho? Os caras lutaram numa T1 com uma Ruby debaixo da torre, velho. Tipo assim, eles tão ganhando jogo pra que tipo de play, velho? Pra que tipo de play? Mano, a gente vê a RRQ sendo soberana, né, aqui no Brasil e... Assim, eles ganharam todas as MPLs, basicamente, desde que o time foi criado, né? Desde que a RRQ foi criada, eles ganharam todas as MPLs. Mas os caras também cometem esse tipo de erro que... Mano, é muito besta, velho. É muito besta. Tem um Tigreal e uma Ruby e você luta debaixo da torre dos caras com controle infinito pra eles aproveitarem a própria torre, mano. É muito pouco... É um erro muito simples, velho. Um erro muito simples. Eles fizeram uma play muito arriscada. É o tipo de play que você nunca flipa na final da MPL, entendeu? A não ser que você esteja realmente muito confiante, né? E bem, tá aí, né? A Maicon voltou on fire e empatou no farm, mano. Empatou no farm. Nossa, agora o pick-off do Luiz vai dar certo. Olha lá, agora não adianta. Agora não adianta o Luiz sair... Sair maluco assim, não, fi. Porque... Agora o farm tá igualado. Tem o Issun Shin late game, fi. Pode esquecer. O Luiz não vai conseguir fazer esse tipo de play sozinho mais não, mano. Tiraram o Blue do Ling, fi. E o Nahuel jogou bem, tá? Ele tirou o smite do Ling ali, né? Ele afastou pro Ling, não conseguiu smitar. Pix Diff? Não tem jeito, né? Pix caiu, a habilidade sumiu, né? A gente vê ali que, apesar da resistência do Elginho muito bom, uma playinha que acaba de virar ou arrepenta a zenda, consegue dar essa virada. Mas ainda tem muito jogo no jogado, né? O ódio vai nascer dentro de 40 segundos. Vamos ver como eles vão acertar... E doideira que... Eu não vi o Luiz no jogo, cara. Não tô vendo o show do Luiz no jogo. Eu não vi ele em secar ninguém, não vi ele fazer... Tipo uma play, tá ligado? Em conjunto ali com o Seigen, o Gusta, o Seigen e o Tekashi. Não tô vendo o Luiz no jogo, não, mano. Eu, ele poderia... Ele poderia estar mais do que só abrindo moita e tomando pick-off, né? Talvez esse seja o ponto da Maicon, né? Talvez esse seja o ponto da Maicon. Ver o Luiz e gastar tudo nele. Talvez esse seja o ponto, né, mano? Ó, eles tartaram o Lorde, mas é perigoso. Esse Lorde é meio que flip, hein? A Maicon já recuou, é muito difícil. Continuar ali, né? Galera, deixa o like na live, tá, mano? Não esquece do like, não. É só clicar num botãozinho aí. Quem já vê nesse vídeo também, clica no like, por favor, mano. Se tiver aí botão de hypar, usa aí também, cara. Muito maneiro, né? Final da MPL. Não tem ninguém com o T3. Na verdade, a Maicon tem uma leve vantagem por ter a T1 do mid, né? Uma T1 que não abre espaço ali pra fugas na jungle. O King, ele tá realmente bem próximo do Lorde. Será que ele tá com medo de que a Maicon faça um fast Lorde e ele não consiga chegar? Era pro King que tá aqui, ó. Eu acho que isso aqui... Ô, caralho, eu não posso pausar, não. Eu não tô vendo a parte... Tá ao vivo, cara. Tá ao vivo, velho. Tá ao vivo. Ah, mano. Que isso? King? Que que tá acontecendo, mano? Cara, lugar errado demais, cara. Era pra você tá aqui, ó. Aqui, ó. Moleque, o Ling tem parede. Ele chega muito rápido. É só o King preservar a energia dele e vir pro Lorde, mano. Era pra ele tá no top. Aqui o time é todo lento. O Lapo é lento. Ele não vai chegar naquele top pra limpar. Moleque. O Pix é muito forte, tá? O Pix. Ele é... Ele é... Ele é... Ele é... Ele é absurdo. É tipo, a R&Q tá irreconhecível, mano. Moleque, a R&Q tá irreconhecível, tá bom? Acho que não tem delay, não. Senão estaria aqui pro ao vivo, né? Calma, deixa eu ver a fight. É, lut... O King voltou. Eles acabaram lutando. O Tekashi acabou... É, mano. Foi um 3x3. Nossa, na verdade... Na verdade, isso deu bem ruim, mano. Na verdade, isso deu bem ruim, mano. GG. O Luiz vai tentar segurar... Não tem como. Acabou. Acabou. Moleque. Brabo, tá? Pix Diff. Pix Diff. Pix Diff. Demais, mano. Moleque. Não, mas... Mas é... Brincadeiras à parte aí, né, mano? Não dá. A R&Q... A R&Q tomou uma sequência de lutas ruins e... É isso, cara. Foi isso. Ó, quer ver, ó. Eu vou... Eu vou pausar aqui o vídeo, né? Vamos lá, mano. Segunda PT, mano. A R&Q baniu a Aurora do Issunshin, mano. O Aurora do Issunshin foi banido, mano. Eu não entendi, mano. De novo veio a Aurora como resposta pra Valentina. Tudo bem, né? O King. A Ruby está de... Rotação? Isso mesmo. Rotação. O Khalid XP tem duas frontes muito fortes, tá? O Khalid e a Ruby são bem bons ali pra fazer frontes. Muito bom. Obviamente, cada um, cada time ali tem a estratégia que tem que ter. Beleza. Mas eu achei que a Maika cometeu dois erros no draft ali. Primeiro que não foi ter colocado a Ruby contra o Moscov, cara. A Ruby, ela é muito boa na lane contra o Moscov pra frisar ela, né? Pra frisar ele. De novo, pegar a Aurora contra a Valentina. Será que vale, mano? Moleque, a ultimate da Aurora é muito boa pra Valentina. É muito arriscado, né, velho? Por o passando do Marquinhos, ele teve que flechar, mas agora vai tomar... E não deu dois minutos, hein? Tem debuff na jungle. O King já mamou. Já mamou. Já mamou. O Tekashi quase mamou de novo. Bizarro, 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 bizarro. O King startou ali no Marquinhos. Foi muito, muito jovem. Muito jovem. Achou que ia matar, pô? É isso, velho. O Tekashi vai morrer de novo. Olha o Aurora deitando, filho. A Aurora pegou o abate e conseguiu voltar na sombra, tá? Por ali com dois abates a zero. O Mercan e Volve simplesmente imparável, Henrique ZB. Vem me fala, que situação acaba se encontrando? Logo eles, que tinham até mesmo uma consolidação um pouco mais forte, porém existe um problema. A questão da mobilidade. Deixa eu diminuir isso aqui, galera. A regeneração. Tudo isso acaba... Cadê o objetivo? Não vai dar pra escutar o som do jogo, mas... O King tá quase morto de novo. A Aurora pegou... Mano, a Aurora... Mano, a Aurora tá acabando com o mapa, mano. O mapa todo é dele, velho. Olha isso. Cara, aqui, ele ganha incrível como é que ele tá fazendo. Eles tiveram uma leitura muito boa. Que a Reykjel foi de novo ali tentar ajudar o Tekashi pra avançar ele primeiro pra Tataruga. Mas o time ali da Mercan já estava ali pra cobrar e cobraram muito bem. Garantiu ali já dois abates mais a Tataruga. E já conseguiram roubar um pouco da... Não enviaram Knuckles, mas eu imaginei que não fosse ter clean feed hoje. Porque eles não tão no estúdio que eles costumam fazer MPL. Eles tão lá no... Na BGS, né? Então a estrutura lá é toda diferente, mano. Eu acredito que eles não iam fazer mesmo. Vou até conferir aqui, mas acho que não vai ter não, tá? É. Virada de novo. Será que vai acontecer a mesma coisa na primeira partida? Agora a gente vai ter que esperar. Início sofre bastante nesse começo. A equipe da Reykjel, mais uma vez. Porém, vem agora uma possível participação. Uma possível puxada também do Supernar Royal, mais uma vez. Com a sua Lube, cara. Vale um banho? A Reykjel abriu... A Maikjel já abriu uma leve vantagem de ouro ali, né? Milzinho de ouro. Ele por ali pra tentar também forçar aquela lei interior, né? A parte ali do Gold. Tomar aquela porção maior de ouro ali do Supernar Royal. Que até agora vem farmando tranquilo como é de ter tudo. É, já tô posicionando ali pra tentar pegar um pouco da barricada. Mas a Reykjel também já respeita e já conseguiu fazer essa leitura. E não vai ser maltais pelo visto. Fecharam o Gustavo, mano. Vão daivar. Moleque! Bela sequência de habilidades do Gustavo, mano. Ele deu um imune ali perfeitamente. Ó, o fechinho acabou lutando pra sair. Agora o Claudio abriu o teammate. Não teve contestação por parte da Reykjel, hein, velho? Não teve? Que loucura, mano. Belo start da Ruby, hein? Mataram o King. Maluco, o King, ó. Ó, ó. Tá no bolso do Aurora, tá? Tá no bolso do Aurora. Ué, ó. Eles não iam pegar a Turtle, né? Vão acabar matando o Nahuel ali. Mas o Tekashi vai morrer. Tô sentindo a Reykjel meio desesperada, hein, mano? Tô sentindo a Reykjel meio desesperada, hein? Contestação em Turtle sem o King. Não mataram? Sei não, hein? Esse jogo, ele vai ser jogado pro Gusta, né? Obviamente, tá até desenhado aí. Deram a chance, né? A Maicon deu a chance pra jogarem pro Gusta. Não colocaram a Aurora na Gold. Aurora na Gold, não. Ruby na Gold. É, levaram o bot ali. A vantagem tá muito grande já pra Maicon. Mano, e assim, vamos... Na minha opinião, a RRQ tá mais early game do que a Maicon, tá? Eu acho que a Maicon tem muito mais late game, mano. Tem muito mais late game. O Alpha, ele... Ele não é tão bom no late game. Ele fica bem meio termo, velho. Bem equilibradinho, no máximo. O Hayabusa, por outro lado, fi. Ah, Abusa late game é... Se bobear, tomou pick-off e morreu, mano. Se bobear, tomou pick-off e morreu, velho. O Cloud, ele é pior do que o Moscov no late game, mas, mano, ainda é um carry. Ainda é um ADC. Não é uma Ruby. É um carry, velho. A gente tem uma Ruby e uma... E um Khalid, né? Ambos tem play. Os dois vão fazer full tank. Então, eles vão tankar. Eles vão ter controle. Então... O Gusto vai dar recal? Vai, não. Ele vai só esperar ficar safe. Mas também a Matilda, que é um herói muito bom, né? No late game. Ele consegue se reposicionar muito bem. Vai ter também um engage do TK, que no late game. A Matilda pode dar 4 dias. Então ainda tem muitas opções. Ele só não pode batalhar... Agora as Turtles são todas da Mikan, né? Foi diferente da partida passada. Agora a Mikan... Mano, a Mikan só não ganha se ela não quiser. Tem que ser igual a R&Q. A R&Q não quis ganhar o jogo passado. Eles não quiseram. Assim, perderam nas plays mais... Simples possíveis, velho. Lutou debaixo da torre e tem o King abrindo moita na moita do Lorde, tá ligado? E com o King abrindo a moita na moita do Lorde. Não faz o menor sentido. Então vai ser a mesma coisa. Acho que a Mikan só não ganha se ela não quiser ganhar. Porque tá muito à frente, velho. Tá muito à frente. A Mikan tá muito à frente, velho. É, o King abrindo a moita do Lorde com o Ling. Com o Ling, velho. Tem que pausar o jogo, ó. Ó, a hora de pausar o jogo é agora, hein? O Segui acabou lutando mal, hein, mano? Nossa, o Segui lutou muito mal, mano. Que que foi isso, mano? Meu Deus do céu, mano. Mano, por quê? Pra limpar o Wave, velho? Agora ele tá sem ult. Cês vão lutar sem ult. Com o Segui sem ult. Moleque, aí não tem blue, não. É da Mikan, só recua, velho. Só recua. Moleque, o Segui lutou pra limpar a lane e ainda perderam até um, mano. Eles ainda perderam até um, mano. Que que é isso? Que que é isso, RRQ? Não, a Mikan não quer ganhar esse... Esse... Esse Alatan. Eles não querem ganhar. A Mikan, não. A RRQ não quer ganhar, mano. Não quer, mano. Não faz sentido, velho. Exatamente. Ó, eles tão jogando certo agora, ó. Tão acompanhando o Gusta pra limpar a lane. O jogo é em cima dele, né? O jogo é em cima do Gusta. Então, eles têm que acompanhar o Gusta. Cara, pra mim, o King não devia nem tá pegando os buffs, não, mano. Os buffs tinham que ficar pro Gusta. Nossa, não vai ter nem contestação nesse Lorde. Não tem nem como contestar mesmo. Continuar nessa perfeitinha aí a Mikan, eles levam de novo, tá? Exatamente. Olha só, levantando o que no capo ali aplicado do Lorde a favor da RRQ, mas não tinha ninguém pra cobrar. Então, a parte do Lorde garantido nas mãos da Mikan, envolvido sem dificuldade. O que é complicado demais. Claudio tá com 1k a mais de farm. Nossa, o Aurora tá com 1.600, moleque. Olha o Marquinhos, fi. 1.800 de farm acima do Tekashi, mano. O Tekashi buildou machado de guerra, não é? O Tekashi geralmente não builda machado de guerra, não, mano. Que chip, Ítalo. Tá doidão, meu nobre? Salve, Dex. Nossa, o Aurora tomou pick-off. Mas tem que voltar a base, né? É, não, vai dar, vai dar. É, mas perderam uma T3. Essa kill no Aurora foi de boa, velho. Perderam uma T3 do top. Mano, administrar uma T3 não é tão difícil, velho. O ruim é que essa T3 foi logo na T3 do Lorde aqui, né? O sonho é que fosse essa daqui. Tekashi vai morrer? Não morreu. Que belo engage do King. É, foi pego, né? Nossa, não morreu também, mano. Ninguém morre. Ninguém morre! Caralho, mano. Cara, a galera da RRQ tava falando, né? Na live que eu acho que o Sagan tava meio desanimado, né? Moleque, como é que você... O cenário brasileiro é muito amador, cara. É muito amador, mano. Como é que você mantém um player, mano? Que não quer... Que não vem com sangue nos olhos pra ganhar tudo, mano. É, é muito doido, né, velho? Tem que ir com sangue no olho. Tem que ganhar tudo, mano. Tem que amassar. Tem que dilacerar. Tem que fazer 4 a 0 em todas as partes. O Sagan morreu? Quase. Hum, quase que o Sagan morre. O Tekashi já foi de base. O time da Miken tá levemente afirante. Não, isso aí mesmo. O Sagan, ele deve ter muito dinheiro, mano. Porque... O cara sair da equipe que mais paga... O cara sair da equipe que mais paga, mano. Não sei lá, mano. Esse cara deve ter... Deve ter muita grana, mano. Porque, mano, oportunidade de jogar na RQ. Isso aí, não é... Não é uma oportunidade que... Que cai do céu. Não é muito, não, né, mano. De verdade, mas sei lá, mano. Maluco. Como eu disse, eu não sei da vida do Sagan e tal. Eu não conheço nada do Sagan. Não sei nem o segundo nome dele. Marquinhos morreu. Olha a virada aí, filho. É, pegaram uma kill só. Não foi tão... Não, calma. Não foi tão virada. E aí, meu amigo, não deu certo pra ele. Conseguem abater o Marquinhos, mas aqui, o Lorde está nas mãos da Mecai Boob. Ainda assim, com uma pequena desvantagem que existe por conta da queda do Marquinhos, são 10 segundos pra ele voltar. Ou seja, sempre a próxima luta, a próxima pressão que acontece pela Maican, ele já estará com a sua equipe. Então, esse abate acabou não valendo de tanto. Agora tem que aproveitar. Tem que saber defender essa base e, acima de tudo, não deixar ele chegar no cristal. E esse Lorde, hein, esse Lorde vai se incomodar, né, Benizão? Ah, meu amigo, já está incomodando. E o nome do incômodo é Mecai Volve. Vem o Lorde pra cima com maceta ao tamanho desse gigante. Por aqui tem caixa de parar na frente dele e tenta Gustavo, a Gustavo animar rapidamente por ali pra não sobrar sozinho. Nossa, o Gustavo não está dando dano nenhum nos Minions, mano. Moleque, eu vivo batendo na tecla, mano, de que os Minions da T3 são insanamente roubados, mano. Tá aí, o boneco com o melhor Clear Wave da RQ não bate nos Minions. Não bate, mano. Esses Minions bufados pelo Lorde pela T3 são muito fortes, mano. São muito fortes, mano. 14 minutos de partida, Lava Lady. Cara, eles seguraram muito bem esse Lorde, decidindo fazer a limpeza dele antes do mesmo ali, dois ou dois meninos chegarem, e acabaram não perdendo nenhuma coisa desse Lorde. Então, muito bem jogado pelo RQ. Agora, vamos ver essa lenda oposta aí, que eles vão ter que puxar, porque ele já tem o Super Minions, né, então, o próximo Lorde está pra nascer, 70 segundos, e esse Lorde precisa ser jogado, porque não dá pra deixar de graça na mão da Maixão. Não vai ser aqui no Lorde de 16, eu sei, mas ainda assim, é um Lorde que pode se transformar nesse 16 de Lorde, que pode se mudar muito mais. E, óbvio, que pra R&D, um Lorde nessa medida do jogo, já ajuda aí o Sininho a muito, eles param uma linha de T1 e T2 que estão sobrando aí, e que vão ajudar muito mais a eles chegarem próximo desse Lorde, ou até mesmo passada, Maixão. Moleque! Moleque, eu jogo... Eu comecei a ganhar dinheiro com bangas, mano. Eu nunca mais, mano. Eu nunca mais, mano. Senti vontade de parar. Tá maluco, mano? Eu acho que eu nunca enjoei do ML, mano. Eu acho que eu nunca enjoei do ML. Nunca na minha vida. Falei, caralho, eu não quero mais jogar ML. Nunca mais, mano. Nunca, mano. Tá maluco. Ganhar dinheiro jogando bangas é muito bom, mano. Tá maluco. A R&D... Calma, eles limparam a lane. Eu achei que eles iam segurar pro Lorde mais safe, pelo top, né, e chegar rápido, mas não é isso, não. Eu fui CLT já. Eu tenho dois anos e seis de CLT na carteira. Limpeza, né, aproximação ali daquele mapa. Tento segue também do Tarro. Por ali já tem informação. Agora sim, gastou tudo que tinha. Prozen, congelado por ali. Nossa, o Tekashi ficou congelado infinito. Ah, não. Ele usou gelinho. Não faz sentido. O Mark vai morrer, hein. Mark morreu. O Cloud vai morrer também, hein. Não, morreu. Nossa, ultimamente do Aurora foi pouco. Não, mas tá bom. Sobrou a DC e o jungler, né, Lorde? É o gigante, a Aurora aproveitando os momentos, inclusive, do lado de IGTV. Não, moleque. Acho que... Eu fiquei aí, eu acho que, sei lá, uns dois anos, tirando, sei lá, de R$1.500 a R$2.000 por mês. Moleque. Moleque, eu nunca mais quis parar na minha vida, mano. Obviamente, eu ganhei bem mais que isso. Hoje, mas, mano... Não tem como, mano. É ganhar dinheiro pra jogar, mano. Mas eu, especificamente, eu gosto muito de fazer live, né. Fazer live é muito legal. Fazer live é muito maneiro, mano. Ainda mais pra mim, que sempre gostou muito de falar, né, velho. Sempre fui comunicador pra caralho. Nossa, eu não vou conseguir finalizar, velho. Caralho, mano. Mano, é aí que eu tô segurando bem, velho. É, filha. É, filha. Não acabou ainda. Mas, mano, são duas T3. A T3 do mid, mano. Os caras vão ter pressão no mid e no top infinito, mano. Aqui, mano... O problema é que chegou o late game, né. Acabou. Todo mundo level 15. Todo mundo full build, fi. É, mano. Pior que uma última fight aí. Agora o jogo tá 50x50, mano. O jogo tá 50x50 aí, tá. Só que eu acho que a team fight da Mykan tá um pouco melhor. Mas aí a Ruby vai ter que fazer a play, tá. Moleque, essa play de andar pra frente e bater na jungle é ruim demais. Mano, ainda bem que a Mykan não quis fazer nada, mano. Mas essa play de amontoar os quatro, todo mundo na jungle, com dois danos em área, dois controles em área no time inimigo. Nossa, isso é muito épico. Meu Deus do céu. Ah, não vou aumentar não, Johnny. Eu não tô nem um pouco afim de ouvir a narração, velho. Ainda mais porque eu tô falando pra caralho aqui. Mano, tá aí. Todo mundo level 15 agora. O jogo tá 50x50. A RX tem uma chance. A RX tem uma chance, mano. O jogo não tá 50x50 porque tem as... As torres aqui ainda, né. Não tá 50x50, não. Não tem como tá 50x50. Não tem como. São duas T3 e a Mykan tá muito mais propícia a pegar esse Lorde. Cara, a RX, eu acho que vale a contestação pra esse Lorde aqui, velho. Eu acho que vale a contestação pra esse Lorde. Eles tão fingindo que não tão querendo contestar isso. Ó, tá vendo como é que o Cloud faz devagar o Lorde? Aqui é brigar, mano. Aqui a melhor resposta é brigar mesmo. Se o Sagan... Se o Sagan acertar a ult da Aurora? Ó, o Gusto fica aqui. Não tem problema o Gusto ficar limpando as lanes. Ele tem a ult, né. Ele chega na ult, ele só não pode errar. Eles vão manter o Lorde, não. Resetaram pra valer agora. Cara, a Mykan, primeiro a Mykan tem que... Nossa, a Aurora ultou, mano. O Aurora ultou, velho. O Gusto saiu perfeitamente. Gente, cara, a Mykan agora tem que pegar a vantagem de lane que eles têm, mano. Ele tem que pegar a primeira vantagem dessa lane aqui e a primeira vantagem dessa lane pra depois estartar um Lorde. Hum, o King teve que o tapar sair. Mas a ult do King volta em 12 segundos? Essa play do Gusto, mano. Essa play do Gusto... Gusto... Moleque! Moleque! É, moleque! A Mykan que não... Se a Mykan não cuidar, o Gusto vai alugar um apartamento, filho. Tá, foi a fight. Vamos ver o que que dá aí. O Gusto já morreu, já era. Ih, olha o backdoor do Cloud! Já era, já era, já era, já era, já era. Acabou o jogo, acabou o jogo. Acabou o jogo. Não dá! Tá aí, mano! Tá aí, cara! Faz o caralho da T3, mano! Foca na T3! É free, é free, mano! É free... Eu tô surpreso, moleque! Que a Monton ainda não nerfou os minions da T3, mano! Tá muito forte, mano! Tá muito forte! Eu prefiro que fique assim, mas eu não vou me iludir. Eu acho que a Monton não vai deixar isso por muito tempo, não. Vamos lá, mano! Terceira partida! Mike Hanenvolve! E RRK e Akira foram exatamente os mesmos bandos, mas os picos foram diferentes, né? Com exceção do Marquinho de Khalid e do Nahuel de Rubizinha, mano! A Aurora pegou esse Muxin, maneiro! O Feixin veio de Paramão! Tekashi de Barats! Yur de Cloud de novo contra a Wanwan! Dessa vez focaram na Wanwan do Gusta! A Wanwan é uma boa resposta pra Ruby e pro Khalid, né? Eles são meio que uma parede ali. E o x1 da Wanwan é muito bom, mano, tá? A Wanwan tem que meter uma pressão nesse Cloud agora no early game, porque, mano... É um forte da Wanwan, né? Ela troca muito bem na Gold Lane, velho. Ah, o King já pegou o level 3, ele vai roubar ali o Creepy. Ele trocou, se eu não me engano, a Gota ficou com a Maikan... Não, com a Heike e a Maikan pegou o Dourado. Eu prefiro o Dourado, mas é essa troca que os Junglers fazem normalmente, né? Aí ambos pegam ali um Lagarto do outro e aí... Pegam a Barata, né? Roubo trocado não dói. Não, com a Heike e a Maikan pegou o Dourado, mas é essa troca que ele vai roubar ali o que ele vai roubar ali o que ele vai roubar ali o que ele vai roubar ali. Ó, o Sega já teve que queimar o Flash. Vai morrer. O Aurora... Nossa, moleque! Acompanha o homem! Acompanha aí o homem! Pelo amor de Deus, mano! Ele vai pra cima, pra baixo e ele fica dançando infinito pelo mapa. O cara é imparável! Que isso, velho! Ele dança muito de Lancelot? Não dá! Fast Hands! Fast Hands demais, mano! Seguenzão queimou o Flash e não saiu do Aurora, mano! Moleque, o Seguenzão tá claramente abaixo, né, mano? Moleque! Não colocando a culpa da derrota de ninguém a ninguém, tá? Com certeza, sim. Certamente o Bangas é um jogo, né? Nossa, esse Flash do Marquinho pra reposicionar a Ultimate, mano! Muito brabo! Agora chegou o Aurora... Aí não vai ter play, né? Vai! Marquinho morreu pelo King! Vai! Leo, meu nobre! Nós dobraremos a meta! Muito obrigado, meu nobre! Pô, a live vai se estendendo aí, né? Vai até meia-noite se o contador deixar. Até meia-noite! Ô, muito obrigado, mano! Depois eu arrumo a meta aqui, né? Deixa eu... Nossa, muito obrigado, meu nobre! Tamo junto, mano! A Maika tá levemente na frente de novo, apesar que assim, é... Hum... O Gusta driblou muito o King agora, tá? Moleque! Ô! O Gusta driblou demais, mano! O Gusta driblou muito ali, velho! O homem é bom, o homem é bom! Já é, Ítalo! Tamo junto, meu nobre! Muito obrigado, cara! Moleque, não conseguiu matar o Marquinho, mano! Olha isso! Tanca muito, velho! Até o que ficou com o R&Q, né? Caralho, o Marquinho vai sair vivo! O Aurora perdeu a 1, ele teve que usar, né? Tá, a R&Q voltou ali, o Flamengo tá bem igual! O que é isso? Mais de 10 caras não pegam, não! Tá maluco! Foram raríssimos os meses que eu ganhei mais de 10 mil reais, pô! Isso é louco! 10 mil conto é dinheiro pra caralho! Acho que eu peguei 10 mil uma vez só! Com Manu e Bielo e companhia! Manu, Nuxus e Bielo, fi! Nu! Tá louco! Resetava a meta 5 vezes no mês! O Segui fez bota de mana? Tem na 1 Knuckles! Não tem limite! Nossa, o Dourado ficou com o Seguin! Oh, o Seguin trolou agora, hein? Hum... E o quase foi de base com o King! F na Ruel! F na Ruel! F contador, gringo! F contador! Não iremos até meia-noite, pelo menos! O Aurora sabe jogar de fane? Acho que não, cara! Mas eu acredito que ele deve ser melhor do que a maioria das pessoas! Tá, deram o pick-off no Marquinhos, dessas atentas, ficou com o Aurora! Eles estão... Eles pegaram... Nossa, o Aurora foi pra cima! Matou a 1! Vai matar o Luiz! O Aurora tá com a 1 ainda? Acho que não, hein? Oh, tá! Tá não, tá não! Moleque! Pegaram a Tanka, pegaram 3 kills! Meu Deus, mano! Moleque! Moleque, o Aurora é bom pra caralho! Vai tomar no cu, mano! Esse cara é muito absurdo, velho! Ou a RQ é muito ruim, né? Porra, que isso, cara! O Yu vai levar o bote? O time da Maikan é novo? Os players não são, mas a Maikan, como organização, é nova! Mas essa line, ela é de outro time! Na verdade, o Aurora, ele já jogou com vários times, tá? Acho que esse é o terceiro time do Aurora! Mas esses players aí são todos velhos! Todos velhos! Todos os 10 caras que estão jogando aí são todos velhos! Que isso! Tá bom pra aí! Tá bom pra você! O Zezão saiu do competitivo, mas ele estava querendo voltar. Pelo que eu fiquei sabendo aí, né? É, Lorde sem contestação, na verdade, mano. A REIQ quer lutar pós-Lord. Luiz morreu, o Tekashi vai morrer também. Moleque, a REIQ está muito mal, mano. Muito mal, muito, muito. Eles decidiram lutar pós-Lord ao invés de lutar. Moleque, o que acabou de acontecer aqui, cara? O que acabou de acontecer aqui, velho? Que decisão é essa, cara? Que tomada de decisão é essa? Os caras estão atrás do farm. Eles não brigaram pelo Lorde. O Lorde estava feito. Pra que eles estartaram fight, velho? Pra que eles estartaram fight? Meu Deus, mano. What the fuck, mano? Não faz o menor sentido, cara. Moleque, moleque, as tomadas de decisão da REIQ estão muito ruins, mano. Mas o pior é que é muito ruim mesmo. Não estou falando de uma tomada de decisão erradinha, não. É uma tomada de decisão extremamente ruim, mano. Ó, o Marquinho morreu. O Fechim segurou bastante o ultimate do Faramis. É, conseguiram limpar o Lorde. Foi um por um. Menos mal, mano. Mas, cara... Mano, a Marquinho está dizimando a REIQ, mano. O ML tem caso de aposta? Tem. Mas eu não vou divulgar, né? Eu conheço uma. Eu conheço uma. O Fechim... Estou cedo, hein? Mas eles estão em vantagem numérica. Está todo mundo saudável. Ali não tem contestação, né? É, o... A REIQ está todo saudável também. E o Fech está sem ult. O Cloud também. E o Nahuel também. Dá para tentar alguma coisa aí, hein? O time da REIQ, o único que não tem ult é o Sagan. É, a ult do Nahuel já voltou. A Big Tron, o Alpha 7. O Aurora saiu vivo, mano. Não saiu, não. Morreu agora. Olha o Yura entrando na back. Não morreu, cara. Que imune bem... Moleque. Não vai dar. Eles mataram o Aurora, mas foi só ele. É, não vou fazer Lorde. Cara, a Maikan jogou contra a Big Tron ou a Alpha 7? Eu não lembro, mano. Eu não lembro, cara. A Big Tron ganhou deles, não foi? Eu vou contra a Big Tron. Eu acho que a Big Tron ganhou da Maikan. Não ganhou? De 2x0. Eu acho que foi 2x0, né? Foi, não foi? Não ganhou, não? Ah, a Big Tron perdeu. Caralho. Caralho, mano. Que loucura, velho. A Maikan não perdeu nenhum jogo, é, né? Mas, moleque... A Infinity deu mais trabalho... A Infinity deu mais trabalho pra Maikan do que a R&K, velho. E é isso, mano. Moleque, os times brasileiros se acomodaram muito com o Meta Tank, mano. O jogo tá muito caótico. Ah, o One One tem esse problema aí, ó. Não tem clear, velho. Nossa, moleque. A sequência de skills da Maikan aqui foi perfeita. A Ultimate do Fechim, a entrada do Marquinho. O Nahuel. Pô, eu posso esquecer. Moleque, bizarro. 3x0, mano. A Maikan abriu fucking 3x0 na R&K, mano. Que game, mano. Que game. Que game, mano. Maníaco da Aurora. Triple kill, filho. Moleque, vai tomar no cu, mano. Que isso, velho. Que insanidade a Maikan tá jogando, mano. Vamos lá, galera. Vamos lá. 3x0 para a Maikan. A R&K tá levando uma surra. Sem lubrificante, sem cuspe, sem massagem. E pegaram a Angela ainda. A R&K pegou a Angela. Mas tá no mid. Tá no mid. Tá no mid. Tá. Eu não acho a Angela mid horrível, cara. Tá bom? Eu sou bem hater da Angela. Eu odeio esse herói com todas as minhas forças. Mas eu não acho que ela tá ruim no mid. A Lizzyma, né? O foda é que é isso aqui, né? Olha a velocidade que a Vexana ganka em relação a Angela. Porque a Vexana tem muito mais clear. Muito mais clear. Que isso! O Link tá level 3 só! Moleque, o Aurora está farmante, tá? O moleque farmou tudo. Farmou tudo. Tudo surra, Gabs. Só a primeira PT aqui não. Mas quando a Maikan virou a primeira PT, ela ganhou rapidão. Foi tudo surra. Tudo surra. Foram 3 surras. A R&K apoiou que nem mulher de bandido. Ainda mais que menina de frente da R&K. Exatamente. Sai ele aí, ganha de poder. Do nada. Não sei. E assim. Bom dia. Mas eu vou lá, Marquis sofrando sozinho por ali. Mas tem paralisação pra cima do Tekashi. Pode pintar o... Tekashi quase vai de base. Moleque! Mano, olha isso. Véi, a Maikan joga muito safe, mano. Esse é o jogo de competitivo. Eles foram pra cima do Tekashi? Cara, não precisa dar over pra matar. Já pegaram vantagem. E aqui pro Aurora fazer a Turtle Free, velho. Pra que dar over, mano? Esse aqui foi over. Tá bom. Esse aqui foi over. Isso foi over. Isso foi over. Tá bom. Eu retiro o que eu disse. Retiro muito o que eu disse, na verdade. Caralho, mas deram uma kill pro Aurora, hein? Moleque, acabou o jogo. Acabou. Acabou o jogo total, mano. Deram duas kills pro Aurora no início do jogo. Ele já tá dois levels à frente do King. Acabou. Acabou, acabou. Ele tá dois levels à frente do King. Vou... Moleque, olha só. A gente já tá vendo a MPL Latam. Não, calma, calma. Nós estamos vendo a MPL Latam desde o início, né? E nós estamos vendo a Aurora pegar o Issun Shin desde o início. Mas, moleque, é o fucking Issun Shin na final ganhando da R&Q, mano. Moleque, não tem como normalizar. Ainda é o Issun Shin, mano. Não dá pra normalizar o Issun Shin. Ninguém pega essa porra lá fora, mano. Ninguém pega essa porra lá fora. A Aurora vem com esse moleque e deita. Moleque, esse cara é absurdo, mano. Moleque, moleque. O Aurora é altamente fora da curva, mano. Esse cara é bizarro. E o Luiz já foi de base também. É, mas, ó, o Aurora ficou. O Ling tá com a Ângela. É, mataram a Aurora. O Tekashi matou dois. Será que matam o Terizla? Mata, não. O Seguin tá ali, curando. Mesmo que a cura seja pouca. Apesar que... Isso aí é... Isso aí é over, hein. É, Yur. Sem mana, Yur. Pegou confiança demais. Pegou confiança demais, hein. Pegou confiança demais. Yur é maluco? Ele foi pra cima de um Terizla sem mana? Ele não tinha nem mana dos A2. Aí não, né? Não, tem que trocar de fone, galera. Calma aí. Vou ficar meio alone aqui, calma. É, não é alone, é away, eu acho. Não, calma, calma. Puta, sim. Tá. Voltou, voltou? Saiu o Kilo da Aurora? Não vi. Tá, pronto. Deixa eu colocar meu outro fone aqui pra carregar. Já levaram o bote, mano. Moleque, já levaram o bote, mano. A RQ foi humilhada. Está sendo humilhada. Sem meu meta-tanque eu não consigo. Sem meu meta-tanque eu não consigo. Ai, nerfaram o meu Terizla. Ai, nerfarão o meu Terizla. Agora ele toma dano no Early. A Aurora está nível 10. A Aurora seguiu com dois níveis de vantagem, mano. Levaram o top. Free. Free. Olha o zone. Free. Caralho, que dive foi esse, hein, na Ruel? Nossa, o Luiz jogou muito agora. Tá, foi um. Uma kill, né? O Na Ruel startou mal, hein, mano? O Na Ruel não startou bem, não. O King vai lá esplitar o top. É, tem jogo ainda. O farm está igualado. Se a RQ ainda está fora do Mundial? Não, cara, não está. Ela joga o Wild Card. Que é um torneio que vai dar, acho que, duas vagas para o Mundial. Ou é duas ou é uma. Eu não sei como que vai funcionar ainda. O campeão vai direto para o Mundial e... O campeão vai direto para o Mundial e o vice colocado, ele joga uma classificatória. Feixinho vai morrer. Morreu. Ele conseguiu o Ta antes. O King saiu. Está lisinha a fight. O Tekashi foi de base. O King está sem um, velho. Ele é maluco, hein, de ter dado aquela dois para frente sem o primeiro skill, mano. Mataram o Feixinho, mas mataram o Tekashi também. O problema, mano, o problema é que o Wild Card vai ter as regiões lá asiáticas, se eu não me engano, tá? Não vai ser só lata, não. Eu não sei se vai ter um Wild Card full. Eu não faço ideia, tá? Como é que a Muto vai fazer? Eu não sei se vai ter um Wild Card full World. 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 Isso aí. Onde vai ter América do Norte, Mena, Oriente Médio, Egito, Europa e Ásia, tudo junto. Várias equipes dessas regiões, todas juntas e darem duas vagas. Ou se vai ter, tipo assim, um Wild Card América e Europa e Ásia e Oriente Médio. Não sei, tá ligado? Se for full, eu duvido muito que a Heike passe, mano. Porque tem equipes altamente engajadas em outros países. Tipo a Fire Flux, né? Que é uma equipe turca. Começando a ficar rouco. Que é uma equipe turca, mano. E os caras jogam muito bem. E, mano, o Free Fire é muito melhor do que a... Muito melhor do que a Heike, tá? Muito melhor, de verdade. Eles são muito bons. Muito bons. E eles jogam lá na Turquia, mano. Tá? Então você vê. Pô, Turquia, mano. Tipo... Eu acho que a Turquia não é nem maior do que o Brasil em público. De bangas. Mas eles são muito melhores. Eles são infinitamente mais engajados, tá ligado? O Dusty e vocês surgiram? Eles falaram que ia poder jogar só no tempo normal de live. Tá. A Mican está... Levemente à frente no farm? Levemente não, até que é bastante. Ó, o King esmaitou e a Mican sabe disso, né? Perreia aqui. Nossa, o Luiz jogou muito agora. Tem muita gente de miada. Vai lá, King. Mataram dois, hein? Mataram a Royal Lord pra Heike. Nossa, o Tekashi vai morrer ainda, mano. Boa. É o que eu falei. A Heike tem chance de virar, cara. Aí, ó. Tá aí, ó. Acabaram com a vantagem que a Mican tinha de farm e viraram, ó lá. Viraram no farm. Vão levar mais uma torre. Vão pegar mais vantagem ainda. Moleque, não pode, mano. Não pode baixar a guarda em nenhum momento, mano. Não pode baixar a guarda em nenhum momento, velho. Não se pode, cara. Ó, o King não morreu ainda, fi. Tá 2-0-7. Tá 2-0-7. Cara, pelo menos. É, o Tekashi se deu. Pelo menos, mano. A Mican defendeu bem o Lorden, né? A Mican defendeu bem o Lorden, né? A Mican defendeu bem o Lorden. A Mican defendeu bem o Lorden. A Mican defendeu bem o Lorden. 39K de farm pra R. E tem contra 37. Tá muito injusto o jogo. Por mais que somem ali uma quantidade maior de gols, o jogo está mais pro lado da Mican. Pelas rotas, hein, Felipe. Nossa, moleque. Essa ultimate do Isshin vai fazer falta se a Muto reworkar ele, hein, velho. A Muto mudou a ultimate do Isshin pra ela ser mais ofensiva. Mas essa informação do late game é muito boa, velho. Dá pra saber o posicionamento de todo mundo, mano. Ultimate global, né? Ih, o King conferiu, fi. Ó, aí. É pra fazer Fast Lord, será? Tem uma Lunox. Não vai fazer Fast Lord, não. Não pode deixar esse Lord muito livre, não, mano. Não pode deixar o Lord muito livre, não, filho. O King não splita top, velho. Não dá pra entender, velho. Não é possível, mano. Pô, ele tá com tanto medo, assim, de tomar um pick-off no top. É só ir com a primeira skill, velho. Ó, o Aurora foi pegar o barquinho lá na base, mano. Ó o Tekashi. É, mas a Heike pegou o Lord, né? Mataram o Gusto e só. Mas o Lord é da Heike. Será que isso valeu a pena, velho? Temos a Angela 4 barra 0 barra 8, mano. Simplesmente. Limparam o Lord, mano. O que é isso, moleque? O Lord durou quanto tempo? Meio segundo? O que é isso, mano? Não foi nada. Aconteceu nada na partida. Aconteceu nada. Não, o Lord deu a... Deu uma torre pra Maicon. O Lord deu a torre pra Maicon. Não foi. T3, não. Ó, o Augusto tá voltando, hein. Moleque. O que que tá acontecendo, mano? Ó, o Nahuel morreu, hein. Foi, moleque. Foi, moleque. Porra, eu não vi como é que o Nahuel morreu, velho. Não telaram. Não, não. Exatamente. Agora o Eiro fazendo um trabalhinho sujo. Aqui vem a Eurotipus em cima, assim, a companhia pra paralisar essa vantagem expressiva que tinha na roça superior, mas que ele fosse tudo igual na partida. Aliás, 50, 50, diria, hein. Lembrando que 50, 50, 50, assim, a primeira impressão de mapa que acontece, por mais que a RRT tenha levado um número muito maior em torres, a Maicon tá entendendo o vídeo, viu? Eles que têm o controle da selva, tem a RRT. Ah, a RRT tá muito bem posicionada no mapa. Mas não adianta, ó, o Wilson Shin. Moleque, o Wilson Shin entrega o posicionamento de todo mundo, velho. Sim, também atrapalha bastante a RRT jogar, porque ela acaba dando visão de todos os aliados da equipe da RRT e a ESC é muito mais fácil para a Maicon poder pegar o mapa, assim como o que ele quer falar, ele consegue avançar mais, exatamente por ter a visão de onde a equipe da RRT tá. Bem, nós temos... Nossa! Conseguiu sair? Moleque! Moleque, a Maicon jogou muito! Mano, eles estão sem nada! Eles estão sem nada, velho! A Maicon jogou muito, mano! Eles saíram... Que isso, velho? Eles saíram de um engage 5x3! Eles saíram de um engage 5x3, mano! Caralho, filho! Que que foi isso? Nossa, mano! Não, e a RQ nem errou, mano! Foi pura microplay da Maicon! Foi pura microplay da Maicon! Ganharam o Lorde! Moleque! Que porra foi essa, mano? Como? Porque eles saíram do engage de um Mino! De um Mino e de um Terizla! Jesus amado, mano! Que microplay bizarra, mano! A doido na Ruel! A ultimate dele pra ficar imune! Tudo, mano! Tudo! Que isso, cara! Parece que era uma pessoa só jogando, mano! Parece que era uma pessoa só jogando dano skill! Que isso, mano! Mano! Isso foi assustador, velho! Isso foi assustador, mano! Ah, mano! Que? Que modo luz foi esse da Lunox, mano? Ela achou que ia tomar a 1 e flash do Marquinho? Nossa, mano! Levaram duas T3! Não acabou ainda, mas... Mano, será que a Maicon vai lutar? Mano, não vale a pena lutar! Não vale! É muito arriscado, mano! É muito arriscado! Não vale a pena lutar! É melhor esperar outro Lorde, mano! Ali é vantagem pra RRQ, velho! Tá todo mundo pro build! Tá todo mundo pro build! Não precisa lutar! A Maicon não precisa... São 20 minutos de jogo, mano! Chegou até aqui pra perder por over? Não dá! Não dá! Moleque, eu tô ficando rouco sério, hein, mano! Moleque, essa skin do Sushi é foda, tá? Acabou, ó! Minions buffados pela T3, moleque! Em 20 minutos... 21 minutos de jogo esses Minions tão fortes pra caralho! Olha isso! Tem que vir o time todo limpar, mano! Isso aqui, ó! É o time inteiro que tem que limpar, ó! É o time inteiro! Vamos ver eles limpando! Vamos ver! É isso, mano! São três... Os três danos do time limpando os Minions! O Marquinhos e o Tecate fingindo que... Nenhum tá ali, né? Certamente estão invisíveis! Olha lá, o Augusta gastou luz, ó! Olha o engage da Maicon! Foram pra cima do Tecate! O Tecate teve que usar gelinho! Não morreu! O Marquinhos ficou, hein! Teve que gastar o flash pra sair! O Luiz fez gelinho também! Meu dói mortal! O Marquinhos morreu! O Luiz morreu também! Moleque, mas olha a base! Olha a base! Olha a base! Olha a base! Vai ficar Lorde Free, mano! Não, mas aí o Yur trollou, né? Pelo amor de Deus, né, Yur? Que isso, cara? O Yur flechou, mano! Meu Deus! Meu Deus! Eu achei que o King ia roubar! Eu achei que o King ia roubar! Moleque, o King jogou muito! Moleque, o King jogou muito! Vai tomar no cu! O King jogou demais! Que isso, mano! Mano, se o King tivesse roubado o Lorde ali, ia ser muito cinema! Mas olha os Minions! É, mas os Minions não tem muito o que eles fazerem, não! O Marquinhos vai voltar, mano! Moleque, o Tekashi não limpa! O Tekashi não limpa, mano! Olha isso! O Lorde vai nascer! Não tem como, não! Não tem como, não! Ah, vai! Moleque, os Minions levou até três! Mano, a Heike ainda vai perder pros Minions! A Heike ainda vai perder pros Minions, mano! Não tem como, é só limpar, velho! Não dá! A Heike não vai pegar nem T3! A Heike não vai pegar nem T3, mano! Não vai pegar nem T3! O Yu tá voltando! Moleque, moleque! Não tem como! É o que eu tô falando! Esses Minions são altamente fortes, cara! Pegaram o T3, sim! É... O Gusto morreu, hein! Moleque! O Gusto entregou! Um minuto! Vai voltar todo mundo! Vai voltar todo mundo! Um minuto! Um minuto! Pro... Pra... Maikan com 3T3 fazer uma play! Eu acho que acabou! Eu acho que acabou! Posso estar maluco, mas eu acho que acabou! Vantagem numérica dessa? O Gusto morreu de besta demais! Moleque, olha isso! Olha esses Minions! Tem que limpar os Minions da Heike na base ali, ó! É isso, mano! É muita pressão! É muita pressão! Nossa, King! Meu Deus! O King foi deletado! Acabou! 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 Aí acabou! Aí acabou! Moleque! Moleque! O King morreu muito de idiota ali! Mano, ele morreu muito de idiota! Muito mesmo! Moleque! 4! 4 a 0! 4 a 0! Pra Maikan! 4! 4 a 0! Não... Isso aqui não foi uma partida! Isso aqui foi... Isso aqui foi um passeio, mano! Isso foi um passeio! Passeio pau na sua cara! Moleque! Esquece, filho! Esquece, filho! Tá bom? Puta que pariu, moleque! Que isso, mano! Que isso, moleque! 4 a 0 pra Maikan! Bizarro! Bizarro! Insano, tá? Insano, filho! Moleque! A Maikan deitou, mano! A Maikan... Que porra de final foi essa, mano? Que bizarro, cara! Que bizarro, cara! Esses caras jogam muito! Muito! Moleque! Esses caras jogam muito, mano! Puta que pariu! Eles ganharam da RQ e da Bigetron! Fizeram 2 a 0 na Bigetron lá no... Lá no... Na fase suíça, né? E aí, na final aqui... Acabaram com a RQ, mano! Destruíram a RQ, mano! Que isso, mano! Que isso, moleque! Insano! 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 Moleque, que final absurda, mano! 4 a 0 pra Maikan, mano! Cê é louco, filho! Agora vocês podem ir lá... Na live ou na minha... E escutar a entrevista... Do Tekashi... E do Luiz! Beleza? Só escuta a entrevista do Tekashi e do Luiz! Antes dessas partidas aí! Insano! É simplesmente isso que eu tenho a dizer! Vou até ver as builds no final aqui! É, galera! Eu ia ver as builds, mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui! Foram 4 a 0! Achei que o vídeo ia ficar maior! O YouTube gosta de vídeos grandes! Infelizmente, eu não consegui farmar um vídeo de 2 horas! Mas foi 1 hora e 18 aí de... De pura R&Q! Sofrendo... Eu não tenho mais adjetivo! É isso, mano! Se você gostou, deixa o like e escreve aí embaixo pra me dar aquela força! No mais esse forte abraço! Fui!